Vamos lá, gente. Vocês vão respondendo aqui no chat, tá? Vocês estão conseguindo ver o slide, gente? Sim? Sim, né? Sim. Vamos lá. Coração. Qual é a letra do coração, gente? Coloca no chat. Ana, Débora, muito bem, gente. Intestinos. Qual é a letra dos intestinos? B. Isso mesmo, gente. Bexiga urinária. Qual é a letra dela? D. Pulmões. Pulmões. E rins. Alguns falaram C, outros falaram A. É o A, gente, tá? Pulmões C, rins A. E por último é o estômago, que ficou F. Agora vamos ligar os sistemas, tá? Coração. Qual é o coração? Qual é que ele é ligado, gente? Cardiovascular. Cardiovascular. Intestino. Qual é? Pode escrever, gente. Digestório. Digestório. Intestino. Digestório. Isso mesmo, gente. Bexiga urinária. Urinário, né? Urinário. Falando aí, já tá dando a dica, né? Pulmões. Respiratório. Respiratório. Parabéns, Henrique, Davi, Gabriel. Henrique, pode escrever lá no chat, tá, meu amor? Não precisa ligar o microfone. Pulmões. E rins, urinário. E por último, gente, é o estômago. Qual é que ele tá ligado ao estômago? Eu tô olhando, gente, a resposta de vocês, tá? Por isso que eu tô olhando aqui pro lado. Tô olhando o que vocês estão escrevendo. Digestório. Isso mesmo, gente. Então, ficou assim. Deixa eu tirar um pouquinho o mouse aqui pra poder vocês verem. Pronto. Tá, quem... Quem não conseguiu finalizar aí, essas são as respostas. Mas a tia vai publicar depois, tá, essa aula. Não se preocupe. Então, vamos lá. Página 62. Então, estamos acabando, gente. Agora, escreva as funções de cada um desses órgãos. Coração. Quem quer falar a função do coração? Fala eu que eu vou deixar ligar o microfone. Pode falar, hein, a função do coração. Bombear o sangue para o corpo. Bombear o sangue para o corpo. Bombear o sangue pelo corpo, levando nutrientes e gases. Quem quer falar dos intestinos? Escreve aqui no chat que a tia vai deixar ligar. Eu. Vamos ver se outra pessoa quer, hein. Aí a tia deixa você, tá? Tchau. Davi. Davi, então escreve aqui para a tia, já que seu microfone está desligado, para você poder participar. Pode escrever no chat. Vamos esperar o Davi escrever, tá, gente? Pode ser, Davi? Davi vai escrever, tá, gente? Porque o microfone dele não está funcionando. Mas ele quer participar. Então a gente vai esperar ele escrever no chat, para a gente corrigir isso. Oi, Tadinho. Esperar só um pouquinho, tá, gente? Para ele escrever. Enquanto isso, a gente vai falar aqui um pouquinho do coração, gente. Alguns falaram, né, eu sei que, espero que todo mundo tenha escrito aqui certo, tá? Quem não escreveu pode corrigir. Mas, algum pode estar confundindo assim, né, que a função do coração seja somente, vamos dizer assim, bombear. Bombear. Isso, mas a função dele, nesse bombear, o quê? Para que esse sangue circule por todo o nosso corpo, fazendo a grande circulação, fazendo a pequena circulação. Certo. Rafael, você também não está conseguindo, né? Então, se você já quiser responder a da bexiga urinária, já pode escrever no chat, que a tia vai esperar você escrever. Mais alguém que não está conseguindo ligar o microfone, que quer participar também da aula? Não sei. O Rafa. É, eu já falei para o Rafa. O Rafa pode escrever a da bexiga urinária, tá, Rafa? Tá. A tia vai passar aqui, enquanto eles respondem, tá? E aí a gente vai conferir as respostas deles, enquanto eles estão aqui. Então, vamos lá. Realizar a digestão e a absorção de nutrientes e água. Essa aqui, quem respondeu? O Davi. Bexiga urinária. Armazenar. Armazenar a urina. Humões. Realizar as trocas gasosas. Rins. Filtrar o sangue. E estômago. E estômago. Realizar a digestão, principalmente, das proteínas. Pessoal, desliga o microfone, senão não conseguem escutar a tia, tá? Essas são as funções de cada um. Eu vou esperar, tá? Um pouquinho, tá, Isaac? Para vocês fazerem as correções. Não se preocupem. Eu vou passar para a última aqui. E aí, já já eu volto nessa, tá, pessoal? Que a outra é rapidinho. Vamos lá. Eu vou ler aqui no meu livro. E aí, também, vocês podem voltar quando eu tia postar a aula, né? No final do dia. E aí, vocês pegam só esse finalzinho aqui. Substituo os códigos pelas letras correspondentes. E vejo que a Lara descobriu sobre o corpo humano nas aulas de ciência. A tia não vai botar um por um. Já vou seguir aí, porque não era muita coisa. Então, os sistemas do corpo funcionam em conjunto. Isso mesmo, Maria. Então, essa é a frase. A Maria já até colocou aí. Os sistemas do corpo funcionam em conjunto. Os sistemas do corpo funcionam em conjunto. Isso mesmo, Henrique. Vamos lá. Agora, explique o significado da descoberta de Lara. Quem ainda não respondeu o que quer responder? Mais alguém que não respondeu? Eu. Eu quero responder. Pode responder aí. Tá. Que todos os órgãos precisam uns dos outros para funcionar. Isso mesmo, gente. Para um bom funcionamento do corpo humano, os sistemas devem trabalhar de forma integrada. Ou seja, quando um deles está com problema, todo o corpo humano corre o risco de ser prejudicado. Um sistema precisa do outro. E terminamos, pessoal, as nossas correções. Bem aí no finalzinho da aula. E aí, agora a tia vai fazer o quê? Eu vou chamando cada um para fazer a chamada. E assim que a tia falar o seu nome, você já pode desligar, tá bom? A tia vai postar essa aula já no finalzinho desse dia. Mais tarde, tá? Eu vou postar. Para quem não conseguiu acompanhar, você vai entrar lá e vai seguir as correções, tá bom? Então, beijos. E agora a tia vai tirar aqui para poder fazer as chamadas. E agora a tia vai tirar aqui para poder fazer as chamadas.